Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que todo mundo me pede aí no YouTube, é sobre o Estanazolol ou o Instrol. Hoje eu vou falar tudo sobre isso aí para vocês, mas antes não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários embaixo para que eu possa respondê-los depois. Bem, o Estanazolol ou o Instrol, ele é uma droga que surgiu na década de 60, ele tem um grande efeito anabólico e um grande efeito anticatabólico. Inicialmente ele surgiu no mercado aí para tratamento de sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, e osteopenia e osteoporose, que é a diminuição da densidade mineral óssea, ou seja, evita o que ocorra fraturas devido à osteoporose. E também tem uma ação aí na cicatrização, ele tem efeitos para melhorar a cicatrização. É uma droga bastante perigosa aí pelos seus efeitos colaterais, então não é uma indicação de uso da medicação, é só um vídeo informativo para vocês. É uma medicação que é um derivado do DHT, da dihidrotestosterona, é muito mais anabólico que a oxadrolona, que é uma medicação aí, que é um derivado do DHT, mas é muito mais estudada, então tem poucos estudos referentes ao estanozolol. É a medicação que altera bastante o perfil lipídico, é a medicação que mais diminui o nível de HDL, colesterol, que é aquele colesterol bom. Ele aumenta o LDL e colesterol também, ele também mexe com os triglicerídeos. Então, mexendo com todo o perfil lipídico, ele acelera o processo de aterosclerose, e, consequentemente, pode evoluir paciente que faz uso crônico desse tipo de medicamento a infartos, AVCs, derrame cerebral. Ele tem uma alta hepatotoxicidade, ou seja, vai alterar as transaminases, TGO, TGP, mas nenhum trabalho conseguiu mostrar um efeito mais negativo do que só aumentar as transaminases, né? Então, ainda fica questionável aí o quanto ele é prejudicial para o fígado. Ele não sofre um processo de aromatização, então não vai apresentar retenção de líquidos, ginecomastia ou aumento da pressão arterial. E também não vai sofrer o processo de 5-alfa redução, que é os efeitos androgênicos derivados aí do DHT. Mas ele tem um risco, mesmo não 5-alfa reduzindo, ele vai ter um risco aumentado aí de acne, oleosidade, alopécia, que é a queda dos cabelos. Ele vai provocar também o insortismo, que é o aparecimento de pelos pelo corpo, e um ganho de peso corporal também, devido principalmente aí o ganho da massa muscular. Geralmente é usado por um período aí de 6 a 8 semanas, períodos maiores que esse é contraindicado. Para homens é usado numa dosagem aí de 600 a 700mg por semana, mais ou menos 100mg por dia. E nas mulheres, geralmente elas usam mais ou menos 200mg por semana. Tem uma alta chance de virilização, então é contraindicado aí em uso para mulheres. Não é uma droga fraca devido aos efeitos virilizantes. Tem uma versão oral e uma versão injetável. Geralmente a versão oral é usada 3 vezes ao dia. A injetável pode ser usada aí um dia sim, um dia não. Lembrar que a versão oral, sempre quando for oral, vai ter uma metabolização hepática. Então 30% aí do efeito da medicação vai se perder pela primeira passagem no fígado. Lembrar que essa medicação é um 17-alfa-quelato. Uma das principais efeitos colaterais também é diminuir a lubrificação articular, ou seja, há maior chance de desenvolver aí no futuro uma artrose, devido à baixa lubrificação dessa articulação. Essa medicação, ela aumenta a força muscular, então a chance de sofrer lesões articulares vai ser maior em atletas que fazem o uso dessa droga. E algumas pessoas geralmente fazem uma associação aí com o oxandrolona. Lembrar que a oxandrolona é uma medicação muito mais estudada. O estanozolol não é tão estudado em estudos em animais. E se for para escolher entre o uso de um derivado DHT, é melhor usar a oxandrolona. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar um outro vídeo aqui relacionado à oxandrolona para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.